Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou compartilhar para vocês a rotina caseira de skincare bem fácil, bem prática de fazer com coisas que você tem aí na sua casa mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, já quer te convidar para se inscrever, compartilhar esse vídeo com outras pessoas também, tá certo? E também me segue lá no Instagram, eu vou deixar o meu Instagram passando aqui embaixo para vocês, tá bom? Então vamos para o vídeo. Então gente, para começar, eu vou umedecer meu rosto para isso eu vou usar soro fisiológico, né? Soro fisiológico, eu acho que é uma coisa que todo mundo tem em casa e algodão. Esse aqui está geladinho, tá gente? Vou colocar o soro fisiológico no algodão, umedecer bastante aí eu venho aqui passando no rosto. O soro fisiológico é hidratante, é revitalizante para a pele, gente, ele traz muitos benefícios para a pele o soro fisiológico, se você puder sempre estar usando aí soro fisiológico na sua pele, a sua pele vai ficar agradecida porque ele traz muitos benefícios para a nossa pele. Não só para a pele, né gente? Para os cabelos também e para outras áreas do nosso corpo. Eu umedeci todo o meu rosto com o soro fisiológico, utilizando um algodãozinho. Agora, gente, o segundo passo que eu uso, que é uma coisa que todo mundo tem em casa, eu acredito, né? que é o pó de café. Eu vou colocar aqui algumas colheres de pó de café nessa vasilha. Pronto, eu coloquei três colherzinhas de chá de café. Agora, gente, nesse primeiro passo que eu utilizei o soro fisiológico para umedecer o meu rosto, se vocês preferirem, vocês também podem estar utilizando um sabonete. Lembrando que é importante que seja um sabonete específico para o rosto, tá certo? Aí, nesse segundo passo, eu estou utilizando pó de café. Eu coloquei três colheres de chá de pó de café e também pode ser com a borra, tá certo? Se você preferir, mas aqui eu acho que com o pó do café, ele é muito mais eficiente. Aí, eu vou umedecer esse pó de café com soro fisiológico também. Eu vou colocando aqui uma quantidade até eu ver que vai dar para o pó de café ficar bem umedecido. Tá, mais um pouco. O pó de café, gente, ele vai ser, você vê, como um esfoliante. Também, ele vai, traz hidratação para a pele, gente. A pele, a gente vê, com pele lisinha. Com esse, com essa receitinha caseira para o rosto. Mais um pouquinho aqui, ó. Até chegar a quantidade que eu quero. E essa receitinha, como eu ia falando, ela tem vários benefícios para a pele da gente, sabe? É muito boa mesmo, eu super recomendo. E ele serve para todos os tipos de pele. Se você tem pele oleosa, seca, pele normal, vai estar servindo aí para todos os tipos de pele. Pronto, chegou na consistência que eu quero, ó. Agora, é só aplicar no rosto. Você pode estar aí aplicando com... Você pode estar aí aplicando com um pincel, se você tiver. Ou com essa parte de trás da colher. Ou até com a mão. Vou tentar colocar com essa... Ui, caiu um pouquinho. Com essa parte de trás da colher. Não tem medo de semelecar, não, gente. Não é suja mesmo. Mas depois vai valer a pena. Evita colocar muito próximo dos olhos, tá, gente? Para não cair dentro do seu olho. E não causar irritação no seu olho. Se você não tiver soro fisiológico para umedecer o pó do café, você também pode estar usando água mineral. Ou então, um chá de camomila, um chá de erva doce também. Que é muito bom para a pele, tá certo? Ai, você está ficando muito engraçado isso aqui. Isabel, quer colocar também, Isabel? Isabel está aqui, gente. Curiando, eu coloco essa máscara no rosto. Só para eu e ela em casa. Isabel, quer colocar a máscara também de café? Pronto, gente. Terminei de aplicar a máscara de pó de café. Eu coloquei todo o meu rosto. Evitei essa área dos olhos, como eu falei para vocês. Vou esperar aqui 10 minutinhos. O pó de café agir na pele. E depois que passar esses 10 minutinhos, eu vou lavar. Então, gente. Como eu ia dizendo, a máscara de café tem vários benefícios. Para o nosso rosto, para a pele do nosso rosto. Não só para a pele, inclusive, é bom para o cabelo também. Se você quiser também usar essa mesma receitinha no cabelo, também vai funcionar também muito bem no seu cabelo, tá? Mas, como a nossa, nós estamos falando de pele, né? Agora aqui, nesse momento, a máscara vai deixar sua pele lisinha. Vai aliviar as manchas, deixar mais clarinha. Vai hidratar. É bom para espinhas, para cravos. Sério, gente. Como um pile caseiro. Sua pele vai ficar muito macia, muito hidratada, muito lisinha. E vai retirar aí, ajudar, né? A diminuir os cravos e as espinhas da sua pele. Então, essa máscara, meu povo, é tudo de bom. Tudo de bom. Passou os 10 minutinhos. Olha como é que ficou. Já está secando um pozinho. E fica, gente, meio que já querendo cair, ó. O pozinho da pele. Aí, nessa hora, o que a gente faz? Eu vou lavar. E é importante, quando você for lavar, você fazer movimentos circulares. Para ir esfoliando a pele e o efeito ser melhor ainda. E é importante, como vocês viram, né? É importante, como vocês viram, né? E a pele de rosto ficou assim, ó Bem mais clara Bem mais hidratada Muito macia Você tem ideia de como ficou macia Estava bem ressecada Ficou bem macia agora Bem macia mesmo E para finalizar Eu vou utilizar esse protetor solar aqui da Avon Da Renew Tá bom? Porque protetor solar, gente, é sempre importante A gente tá usando na nossa pele É o amigo número um da nossa pele O protetor solar, certo? Você coloca uma quantidade bem boa Bem generosa assim E vai Colocando As pontas da sua pele Do seu rosto Sem pena, tá, gente? O protetor solar nunca é demais E só faz bem pra nossa pele E você vai espalhar A maneira correta de você espalhar O protetor solar é assim Porque se você espalhar assim Você tá indo contra a sua pele Tem que ir a favor Indo assim Sempre pra cima Nunca pra baixo Essa região Você espalha como se você estivesse abrindo a pele De dentro pra fora Sempre de dentro pra fora Nunca assim Sempre de dentro pra fora Essa é a maneira correta Você faz esse movimento subindo Onde fica Essa linha de expressão Vamos lá E aí Um Também é importante você aplicar nessa região do pescoço Lembrando que nunca de baixo pra cima Aliás, nunca de cima pra baixo Sempre de baixo pra cima Levantando a pele, entendeu? Essa é a maneira certa de aplicar qualquer coisa na região da pele Aqui no pescoço ou no rosto Se meu pescoço tá assim escuro É por causa da gestação, tá certo? Em todas as minhas gestações, meu pescoço escurece bastante Por causa da questão dos hormônios, tá certo? Esse fritor facial da Avon eu super recomendo Ele é muito bom, ele tem efeito mate Ele não deixa a sua pele oleosa, engordurada Aquela coisa melecada, nojenta É muito bom e também serve até como um hidratante Ele é muito bom Super recomendo mesmo Então é isso, gente Pelezinha Então, gente Pele super hidratada Com essa receitinha que eu acabei de fazer com vocês Muito lisinha Bem mais clara, ó Realmente funciona muito Essa máscara de café Muito boa Super recomendo Faça aí na sua casa Vocês vão amar O resultado Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Eu vou terminando por aqui Um beijo E até o próximo Se Deus quiser